Um suspeito foi preso neste sábado como parte das investigações sobre o ataque a um templo hindu em Bangkok. O homem tem 28 anos, é de nacionalidade turca e estava com vários passaportes falsos, além de materiais para a fabricação de explosivos. Segundo anunciou a polícia tailandesa, o suposto responsável pelo atentado a um templo no centro de Bangkok teria agido por razões pessoais. A suspeita de envolvimento com terrorismo internacional parece pouco provável. Este anúncio reforça uma das linhas de investigação, a de que o ataque tenha sido realizado em represália à expulsão em junho de uma centena de uigures, minoria muçulmana de língua turca fortemente reprimida na China. Este grupo tem aumentado seus atos de violência, mas nunca realizou um atentado fora da China. A explosão do santuário Erawan, em Bangkok, frequentado por muitos turistas chineses, deixou 20 mortos. Avisão do santuário Erawan, em Bangkok, frequentado por muitos turistas chineses, deixou